Sim, lançou o Gestalt de Sagitário e será que ele vai finalmente honrar o signo de Sagitário aqui em Sancti Awakening? Estou aqui vendo ao vivo a live do Cax, tá? Eu vou deixar inclusive a live dele completa no comentário fixado se vocês quiserem ver a live dele, tá? Vou pegar alguns trechos da live dele aqui pra gente analisar melhor um pouquinho esse novo personagem. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Neng Sancti Awakening. E aí, vocês curtiram o visual do Centauro? Eu curti, né? Porque eu estava com aquela expectativa que se ele não viesse como Centauro eu iria ficar frustrado. Ele tem um design bem diferente, como vocês podem ver. Um design bem mais imponente, já que ele é grandão, né? Já que é um Centauro. Eu não gostei muito da textura das cores dele. Eu espero que até a versão final dele também ele possa dar uma melhorada nisso daí também. E é isso, tá? A gente vai fazer uma análise aqui referente ao personagem. A tradução das skills também estará no comentário fixado aí pra vocês. Talvez eu use a colinha aqui também na tela, beleza? Então, bora lá. Vamos conferir aqui o Gestalt. Já como vocês podem ver, ele tem a mecânica de acumular dano. Ele trabalha com munição. Pensa que você está jogando um jogo de tiro aí. Um Tomb Raider que você tem que guardar as flechas. Você usa as flechas, ele usa essa mecânica. Então, uma mecânica bem diferente e, cara, uma vibe meio Saga Maligno. Podemos dizer assim, com uma vibe meio Doku de Libra normal. Vamos achar aqui a parte das skills dele que ele apresenta. Então, essa aqui é a primeira skill dele. O ataque base, tá? Ele é um ataque que pode estar no nível 4. Já falando aqui sobre upskill, lembrando que ele pode sofrer normalmente até duas alterações, né? Dois balanceamentos. Aqui é o servidor de teste. Quando ele for lançado no Duelo Sagrado, ele vai ter uma nova alteração. Às vezes acontece. E quando ele é lançado oficialmente no jogo, que é no banner, aí ele pode sofrer o balanceamento final. Porque a pensante vai coletando feedback pra não deixar ele tão roubado demais ou flop demais, tá? Mas, aparentemente, ele tá bem interessante. É um DPS aqui pra vocês. Então, lembra que ele tem aquelas flechas lá? Então, ele ataca aqui e aqui a quantidade de flechas que ele consegue armazenar aqui até 10, dependendo do level que você tem. Então, aqui ele consegue o máximo 3, né? O 5 aqui aumenta o ataque base. Então, não faço tanta questão. Mas uma build mais barata pode ser até level 2, né? Que ele aí armazena 2 flechas, né? Ganha 2 de munição ao usar o seu ataque base, beleza? A sua skill 2 é a sua skill principal de DPS. Custo 2, custo moderado, beleza? Ele dá aqui, ó, de 500 de dano até 700. Vamos contar aí que é 700, que é a meta aqui. 700. E ele gasta 5 flechas de dano adicional, né? Então, aqui é level 4, 150%, mais 4 flechas de dano adicional. Então, aqui uma build barata seria level 3. Level 4, acho que não muda tanto assim, tá? E level 5, a meta pra ele realmente ser o DPS do seu time. Bem simples, tá? No caso aqui, aqui tá mostrando na descrição aqui, level 1, tá? Porque é o level que tá. A sua skill 3 é a skill que ele armazena flecha e o dano da flecha. Essa skill aqui, no meu conceito, tem que estar level 5. Obviamente, numa build mais barata, level 4. Aqui é o dano que a flecha vai dar de dano extra. Lembra que na skill 2 dele ele dá dano extra lá? Conforme as flechas? Aumenta muito o dano aqui e ele consegue armazenar aqui a sua flecha, né? O cartucho. Aqui no level 5 ele tem 10 aí de cartucho. E é muito interessante ter aqui no level 5 e 10. Cara, sabe o que eu gostei do Gestalt? Ele não precisa necessariamente tá full 5 pra ele ser um personagem jogável, né? Igual a gente tá tendo, igual o Shura. Só joga se a skill dele tiver nível 5. Não, mas aqui dá pra jogar com menos upskill. Dá uma diferença não grotesca, assim, do level 4 pro level 5. Obviamente, ele vai ficar mais efetivo, mas não é aquela coisa assim... Ah, um tudo 4 não vai funcionar, por exemplo, né? Vamos lá, o último skill dele aqui. Ah, outra coisa aqui também que eu esqueci de falar aqui da skill 2 dele. É que ele usa, na verdade, ele acerta aqui o ataque do inimigo. Se eu não me engano aqui, ele usa 3 flechas, tá? É, 5 flechas, depois ele volta com mais 5 flechas. Aqui, no caso da level 1, ele vai dar o seu ataque de 500%, dá 3 flechas e retorna 3 flechas, pelo que eu entendi. Tá? Ele gasta e depois recupera aquelas flechas que ele gastou. Então, vamos pra sua última skill aqui. O último skill dele é toda vez que o inimigo gastar 1 de energia, ele toma uma flechada. Isso mesmo. O que que isso é interessante? Provavelmente, unidades rápidas que gastam energia vão sofrer ataques extras com o Gestalt. Quem que a gente pensa? Comandante Pandora e Cano de Gêmeos. E se o inimigo tiver um Orfeu? A Comandante Pandora vai ter que mudar aí ela no meta. Um Shion Sapuri vai ter que ficar mais rápido que a Comandante Pandora. Talvez isso pode limitar aí a build de Speed da Comandante Pandora aqui. Gestalt e Orfeu no mesmo time. Keep Comandante Pandora, Keep Cano também, né? O Cano de Gêmeos e qualquer outro atacante rápido aí que gasta bastante energia. Show de bola demais. Aquela buildzinha de Orfeu também, né? Só que ela vai gastar 2 ataques. Aí não é tão grandes coisas assim. Vamos lá então ver isso aqui em gameplay, tá galera? E aí, o que vocês acharam do Gestalt? Ah, vou mostrar o templo dele aqui também, ó. O templo dele eu não gostei. Tempo bem flop. Toco de Libra. Aqui, ninguém usa isso no meta, velho. Isso aqui tá tipo o tier 4 pra mais. Tier 4 pra skipável. O templo dele eu acho que é um dos piores defeitos que temos no Gestalt. Nossa, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Vamos lá ver aqui a gameplay dele. Ele entrando aqui na luta. Cara, o que é isso? Não é o Campo Divino não. É porque eu acho que o Campo Divino não tá com o design final aqui da sua carta. E antes que a gente comece aqui a luta pra comentar também, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E aí, vocês gostaram do Gestalt ter vindo como centauro ou você preferia ele como um cavaleiro normal bípede? Ao invés de quadrúpede. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu gostei demais, velho. Olha só esse visual, velho. Não gostei muito da coloração da sombra, sei lá. Mas tá bem estiloso. Vai tomar um de ataque aqui, tá vendo? Tomou uma flechada. Tá as flechadas aqui, ó. Da munição dele. Lembrando que se os inimigos gastarem energia demais, quando chegar a vez dele, ele não vai ter aquele dano extra do seu skill 2 também, tá? Então tem esses poréns aí que o inimigo pode administrar a quantidade de flechas que você vai usar passivamente também, podendo prejudicar você ou não. Tomou mais flechada aqui, né? Então foi três flechadas, pelo que eu entendi. Vamos ver mais aqui. Ó, pontos positivos que eu vi nele. Ele é um personagem que ataca passivo. Isso é muito bom. Ele tem aí uma sinergia com a sua skill base. Então você pode usar duplo turno com ele. E ele vai gerar munição, né? Igual com o XMM você não tem energia e tal. Ou então não sobra 2 de energia pra usar com a Artemis. Ele só fica atacando passivamente. Isso aí é bem interessante com ele também. Otimização de dano. Então, na skill dele, não sei se ele vai apresentar aqui. Olha lá, ele vai gerar flecha, tá vendo? Ele botando flecha ali. Quando ele eliminar o inimigo com sua skill 2, as flechas que ele deveria atacar no inimigo, se o inimigo alvo principal falecer, vai pros outros inimigos aleatórios. Igual o Doku de Libra, tá? Foi aí que eu falei referente ao Doku de Libra lá, os ataques extra, ó. Viu? Cara, curti, curti, véi. Eu acho que ele tem grande chance de virar meta. Talvez ele não seja aquele personagem essencial pra todas as comps, dá pra esquipar. Mas ele vai ser pelo menos um tier 2 aí, imagino eu, tá? Vai tomar duas flechadas. Ah, não. A Maiura, ela é custo zero, né? Custo zero, obviamente, não vai sofrer dano. Outro detalhe. Juni vai ser um personagem que vai prejudicar ele. A Saori, eu acredito, Saori Hippie, né? Essa galera que fica curando passivamente também. Deve prejudicar ele por causa que... Ele vai causando um pouquinho dano, né? Então... E eles vão curando um pouquinho também, então acaba que eles vão curar bem mais. Ó, o ataque base. Recuperou flecha. Parece que as flechas ali, ainda eles terão que... Fazer um efeito final de... Elas sumirem, né? Parece que tá fixo 10 flechas ali. Aí fica até difícil de contato. Um, dois. Aí só deu um ataque ali, né? Não sei se é bug aqui do servidor de teste, né? Não tá de acordo com a tradução. Outro detalhe também que eu vi nele ruim é os status. Deixa eu mostrar os status dele aqui, ó. Ele é um DPS padrão, papel. E outro problema dele, ele é lento, né, galera? Então isso aí prejudica. O bom é que ele ataca passivamente. Então é igual o Saga Maligno, né? É diferente o Saga Maligno ser lento, já que ele faz muita coisa até chegar a vez dele. Ele tem esse lance de atacar passivamente, então... Isso aqui também dá pra buildar ele com víbora, por ele ser lento. Então ele sempre vai atacar depois, né? Do inimigo. E também tem o lance dele... Ele usar... Poder atacar vários alvos. Se colocar debuff, já sinto o Elf de Sangue, né? Você pode usar ele como debuff também. Isso aí já é uma alternativa que vocês podem pensar em utilizar o Gestalt. Cara, é muito interessante. Ele como ataca passivamente, eu acredito que o Hypnus pode ser counter dele, né? Então depois o Hypnus colocou o selo nele na rodada 1, na rodada 2 ele não atacará mais passivamente. Cara, e aí? O que vocês acharam do Gestalt? Eu gostei muito. Eu acho que ele poderá ir pra aquecer um meta de cano, de gêmeos, um meta de comandante Pandora. Eu não me recordo agora quem que gasta tanta energia assim que pode ser prejudicado. Temos aí o... Como é que fala? A exclamação de Athena também. Mas a exclamação de Athena, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim. Porque você pode usar o Miracle Scorpion pra dar kill em alguém e depois usar o Mu. E não toma dano e se cura, né? Na build do Shura, por exemplo. E aí é isso. Olha, ele usando a arqueira aqui, né? Quer dizer, a arqueira do mangá, melhor dizendo. Ele não tá usando a arqueira aqui. Então é isso. Foi um pouquinho da gameplay do Gestalt e de Sagitário. Estou bastante hypado com ele. Principalmente pelo design que eu gostei pra caramba. Eu estava com essa expectativa que viesse mesmo o Gestalt. E avaliando aí essa gameplay e tudo que eu disse pra vocês. O que que ficou faltando ainda? Onde vocês podem ver que o Gestalt pode dar uma brilhada a mais com essa mecânica de munição dele. De ataques passivos que ele pode causar. Desse dano alto que ele pode ter no seu ataque, né? Caso sobre flechinhas pra ele, né? Aqui tá falando que é três flechas, né? Ele vai dar três flechas. Eu acho que na tradução... Cara, essa animação dele ficou muito top, velho. Nossa, eu quero ver essa animação em qualidade top, né? Aqui ele vai causar o quê? Nível 5, 700% mais 600, 1300% galera. 1300% e ele tem mais de 3000 de ataque base. Então isso aí deve causar um estrago grotesco. Lembrando que o Shura tem 1100%, tá? O Shura Sapuri pra vocês pegarem como base. Então se vocês acham... Cosmo Shura... Porque a gente vê muito Shura Sapuri de... De Fuxia, né? Inclusive o meu é de Fuxia. Mas o Shura Sapuri de Felina, por exemplo... Dá uma comparada lá que ele tem um multiplicador de dano superior a esse Shura, né? Pelo menos o multiplicador de dano dele. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards. Referente ao PVP Melee, eu não sei o que aconteceu com o PVP Melee. Se vai ter PVP Melee amanhã, talvez eu possa fazer algum vídeo. Com certeza vai ter vídeo à tarde. Se tiver o PVP Melee, não sei se eu vou dar aquele lembrete no vídeo. Dando um recado de manhãzinha pra vocês. Beleza? Mas fica ligado, se tiver PVP Melee, no vídeo da tarde e noite vai ter eu gravando o meu PVP Melee. Eu espero. Beleza? Então é isso. Para mais vídeo. Então, nos cards, tem esses aí na tela. Hoje à tarde. Vai ter live lá no NenLives no YouTube e na Twitch. Também link na descrição. Se vocês estiverem de boa, vamos ver se eu vou chegar no lendário. Estou em Mortal 3. Então, aguardo todos vocês lá e podemos bater papo ao vivo aí sobre o Gestalt de Sagitário. Valeu e fui!